Eu me sinto tão feliz Eu me sinto tão triste Eu perderei o melhor amigo que eu nunca tive Ela era minha mulher Eu me sinto tão feliz Eu me sinto tão feliz Mas ela não está aqui agora Eu me deixo de ir Eu me sinto tão feliz 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 Eu me sinto tão feliz